A Voz do Sabatão A Voz do Sabatão Pisa ndi go pese ini, pisa ndi go pese Pese wa desi vongiwe wanyatwa Aya kulira, aya kuseke ini, disandi go pese Inafrika tani chaka chishwa Aya kulira, awa kuseke iwe, disandi go pese Inafrika tani chaka chishwa Anangwa gula karawo, ela faze Desi, azimisiki e uu Aya kulira, awa kuseke iwe, disandi go pese Inafrika tani chishwa Anangwa gula karawo, ela faze Desi, azimisiki e uu Aya kulira, awa kuseke iwe, disandi go pese Inafrika tani chishwa Eu não gosto de abocinar 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 Eu não gosto de abocinar